ALELUIA! 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 HEXA! CONTRA VALYRA SANGUINA! VALYRA SANGUINA! Eu que faço a minha sorte... Que a caçada comece! Eu não tenho muitos primeiros turnos... Ah, vou buscar um primeiro turno... Não faz sentido manter esse na mão... Não faz! Tá nice! Tá nice! Lá de Nipirang provavelmente... Esse cara há três jogos está vindo a minha mão inicial! Abençoado, Alterevian! Bença! Uau! Ganhamos! Ganhamos! Temos iniciativa de mesa e ganhamos! Quer dizer... Isso é iniciativa de mesa? Não sei! Que sim! Bora ganhar agora, galera! Tô sentindo! Comecei com o posto e ganhei, velho! Nossa! Ganhamos muito! Pera! Meu Deus! Ele já removeu isso! Caralho! Tudo bem! Usou moeda... Tá nice! Tamo na vantagem! Bora! Bora! Volta! Fonho! Sim, Lúcio! Eu consegui! Fiquei surpreso, mas sim, eu consegui! Só faltou o caçador de demônios! Philippines! Cuta boa,였습니다! ! O que é que? scall e louco? Bom, tem alternativas interessantes aqui. Eu posso garantir a compra disso ou curvar melhor. Eu garanto, né? Uma carta muito boa para ser passada. Beleza. Beleza. Ganhe outra grátis. Hum... Como é que eu procedo aqui? Sabe quando sai a atualização do BG? Amanhã, 5 da tarde, aqui na estreia do Tesla. Só vem. Certo. Isso não é certo. Não é possível. A não ser que ele exploda o turno agora, velho. Nossa, é muito ruim, velho. Se esse cara está jogando desse jeito, no rank 2 diamante, velho. Mostra que esse deck do posto do Ladino está quebradaço. Está quebradaço. Quebrado demais. Completamente pirado no Jiraiya. Devia ter feito o Zixxur, devia, né? Devia ter feito o Zixxur bem apontado, Rosane. Olha, vou te falar um bagulho. Ele está descobrindo isso da Ladra. A Bull de Descubra só tem 3 segredos, né? Então, eu preciso bater face com isso. Vou achar esse inoceronte pequeno. Porque eles provavelmente... O que? Arrumaram esse bug? O que? O que? Ou será que está funcionando no Descubra? O que? Arrumaram? Arrumaram que o Ladra está funcionando? Oh! Display? Eu achei que não estava funcionando isso. Meu Deus, perdemos. Perdemos. É só outra carta de Mago que está bugado? Não, a arma de Caçador também está bugada. Hã? Beleza. Ganhamos. Agora eu aprendi minha lição. Receba. 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 Pera. O que? É, eu tinha que ter feito essa ordem, né? Eu tinha que ter feito. Tem mais dano assim. Nossa. Fria e calculadora. Você está maluco? Arrumaram mesmo? Nice. Ganhamos. Ganhamos. Construir um pinho. O que acha desse deck em comparação aos outros? Esse meu deck? 12 de 10. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. 200 bilhões de 10, velho. Muito forte. Só que ele é ruim. Mas ele é muito forte. Confia. 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 Minha matilha é mais forte que a sua. Patético. Isso aí. Bum. Safecraft demais, Onzana. Você está doido? Você está maluco? E a caçada comece. Pode ter algo agro, né? Talvez já termos ligado isso. Esse deve ser Spellmage, né? Spellmage. Ganhamos. O posto agora ataca, velho. O posto caiu em cima do jogador, velho. Caralho. Essa leitura aqui do arco atacando foi a grande jogada, velho. Mini conjunto sai quanto? Teoricamente, daqui a dois meses. Ganhamos. Ele não quis baixar, né? Que segredo você não gostaria de baixar? Tá demais, meu querido posto. Muito, muito tarde. Muito tarde. Droga. Se esse posto estivesse aqui, velho. Vou baixar esse posto primeiro. Uh, só vou. O quê? Uh. Trava ele, caralho. Vai, posto Ipiranga. Nossa, custa mais dois. Nice. Só vai. Fuuuuuuum. Quebrei o joguinho. Ah, não acredito se vai ser esse seu turno. Nem fudendo. Nem fudendo. Ah, tá. Tá preparando o terreno. Entendi. Nossa, vai continuar comprando caro assim, velho. Socorro. Tá com fome, é? Tá com fome, é? Vamos fazer isso aqui que é o mais mid-range, sabe? Trava ele. Trava ele, posto. O cara congelou os postos, velho. Que W. Ele tá dando dano pra aceitar pra alguma coisa. Uh, o quê? Isso. Não existe mais três de dano em ar, né? Isso não faz sentido. Chama de poder herói que passa aqui. Deixe minhas pernas em paz. Deixe minhas pernas em paz. Resolve a mesa aí, meu querido. Blililin. Meu posto! Meu posto! Deixe minhas pernas em paz! Falta que não vai baixar a criatura, né? Pra eu atacar. Aí tem uma fraqueza minha, hein, velho? O que os postos fazem? Faz o oponente perder. Rápido! Mais rápido que o Batman! Putz, eu queria ir de poder heróico aqui, honestamente. Mas embaixo disso aqui é seco assim, plump! Não. Eu trao o deck enquanto coloco pressão. Acho que é razoável. Deixe minhas pernas em paz! Boa, né? Uma hora que você deck é uma criatura, né? Ele gera umas criaturas e ataca. Temos sede de vingança. Temos sede de vingança. Vai puxar o rei mó. E daí? E aí a gente ganha. Qual o problema? Onde está o problema na situação? Seu ponto é... Agora vão querer botar essa pressão, né? Olha. Olha. Isso aqui pega uma cópia. Agora que eu me dei conta. Eu não tinha me dado conta disso. Hum... Hum... Dai jopu, Rosângela. Dai jopu, dai jopu. Let's fucking go. Bora aí, bora. Agora tem que entender. Ah, ah, ah. Agora. Hum, ok, ok. Tem. Bora aproveitar que ele tá fraco. Blah, blah. Vou até dar uma porrada na cara dele. Pra ligar a mão de cedrox. Blah. Bora. Ninguém espera o oitavo rei mó. Do your worst. Top framejante. Não. Você tá dando dois de dano. Aham. Vai ter outro desse? Não é o suficiente. Ele vai ter. Forma de congelar? Aham. Eu dou conta dele. Meu posto! Você não tá morto não, velho? Dez. Ganhamos, velho. O posto foi sacrificado. E o rei mó ficou buscaço, velho. Blah, blah. Bush. 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 Devia ter dado letal com o rei mó pra dar. Stein points, velho. Meu Deus, o deck é pro aqui demais, velho. O deck tá quebrado, hein, mano. Safe craft demais, velho. Nossa. Hexar contra a trau. Pelo martelo da perdição. Que a caçada comece. Ai, que engraçado. Uf, isso é meio esquisito, hein? Você nunca pegou lenda até hoje? Nunca peguei lenda. Em toda a minha vida eu nunca peguei lenda. É a minha primeira vez. Pegando aqui com um deck incrível. Safe craft demais, inclusive. Hoje é o dia dos Dagobert chorarem. Isso aqui vai me ajudar bastante a lidar com esses murlocs. O melhor top deck é ser o posto! Não comprei o posto. Eu gasto sozinho. Eu bato nisso? Talvez seja melhor. Só peguei lenda com o ponte da Nai, velho. Fala, machadão. Ele tá me ajudando. Que simpático. Que legal da parte dele. Cara, tem como limpar aqui? Ah, tem um. Uh, nice. Bora limpar esses magois aí, velho. Circulando. Eu gasto sozinho. Essa arma é bom demais. Quanto simulogs, você tá maluco. Meu Deus, quando ele vê o posto. Quando ele vê o posto, Rosane. Tá com fome, é? E aí, o que eu pego? Acho que eu pego isso aqui pra garantir que não dê erro nesse jogo, né? Eu gasto sozinho. Eu gasto sozinho. Essa arma é muito boa, Santo Cristo. Que arma incrível. Ganhamos. Acabou o jogo, galera. Acabou. Acabou o joguinho pra ele. Acabou. Não tem mais jogo. Só tem um posto. Vou perder pra um lock jamais. Eu sou um posto. O que o lock faz contra o posto? Nada. Essa é a resposta, Rosane. Absolutamente nada. Já bufa o rei modo, às vezes? Meu passivo, eu posso garantir... Não, eu tô limpando esse bagulho e vou deixar difícil pra ele. Aí, eu baixo isso próximo turno e já compro o senhor. Entendo. Agora que eu entendi. Então, esse cara e o erodito só tão no deck pra puxar o rei mó e o senhor das ceras. Agora eu entendi o deck. Eu não tava entendendo a complexidade de um deck tão incrível quanto esse, velho. Você é bull? Não. Eu não tô jogando de murlock. Veja. Como é que eu posso ser bull? Eu acho que eu não devo usar isso, porque daí eu compro outra fera e eu não quero outra fera. Deixa minhas feras em paz. Refutado. Eita porra. Exclamação decks, Antron. Só meteu exclamação decks aí. E aí, ganhou? O pior roll é esses três, né? Com esses três, é letal ainda, né? Não, não é. Eu posso segurar mais um turno só pra... Aquele BM da hora. Mas se eu usar isso, ele desiste, né? A gente não pode usar isso agora. Vai com isso aqui, então. Calma. Calma. A gente tem que ganhar com o propósito do bagulho, tá ligado? Desumilde? Galera! Você já viu o Kaiba ganhar sem usar o dragão branco dos olhos azuis? Não, né? Porque não tem a essência, tá ligado? É necessário. Aqui eu faço o mesmo. É necessário. Ninguém espera a Inquisição Espanhola, Rosane Janos. Você tá maluco, velho? Você tá maluco, velho? Você tá maluco, velho? Eu vim ver o macaco. Zeus? Nem fudendo. Ele vai comer meu cu também, velho. Zeus come o cu de todo mundo, mano. Fudeu. Fudeu. Bom, eu já aprendi minha lição. Esquema é muligar atrás de posto. No Kappa. Eu acho que é o melhor muligar, não sei. Aquele... Eu acho que eu precisava ter mantido o drop 1 ali. Ganhamos. Ok, essa mão não tá tão boa assim. Que a luz lhe conceda a paz. Saudações, viajante. Saudações, viajante. Paga nóis. Poder heróico. Do it. Isso não é ruim. Nada. Vai, posto. Bora, ganhamos. 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 Foda-se for abaixo-se. E... Eu acho que vou fazer tudo que eu posso aqui. Vamos testar abaixo-se primeiro. Ok. Aí vai ser vingar. Pode ser ajuste de contas, né? Eu acho que eu não faço nada. Deixa ele resolver. Que ele gasta mais recursos pra fazer isso aí. Boa, cheio de deck. Oh, shit. Benção dos reis. Ok. Isso me pegou de surpresa aí. What the fuck is this? Ok. Nem suei. Sua me da minha frente. Tá safe. Tá safe. Como se usa. Ok. Benção dos reis. What the hell? Quem usa benção dos reis? Que porra de deck é esse? Oh. Vamos rechaçar esses brutos. A luz fenece. Mas nós lutaremos. Nice. Que a luz lhe venceda a paz. Porra, assim, com nábulo paladino? E com nábulo paladino me assusta um pouco. Não parece que é segredo. Hum. Essa tá dor. Ok. Aqui não. Eu caso sozinho. Tá com fome, é? É só rezar pra ele não comprar isso cedo que a gente tá bem, eu acho. Essa arma debulhou aí, mano. Você tá maluco? Ok. Belo filtro pra ele. A gente não teve nenhum segredo duplicado ainda. Então pode ser que é coisa esse segredo. E aí, Zeus? Certo. Deixe minhas pernas em paz. Ver o segredo dele aí, né? Não, eu acho que posso tirar muito valor com isso. O problema é que eu posso ser punido por esses segredos. Tipo, eu queria saber se, tipo, se eu bato aqui, será que já ativa... É... Vingar? Não era essa a nossa... Meu caro. Certo. Beleza? Beleza? GOOOOOOOS DA HOBERTOS E STABLES QUANDO A INQUISIÇÃO ESPANHOLA PEGA A LENDA, VELHO MEU DEUS DO CEEU, VELHO Receção E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.